Chimbalaie Chimbalaie Quando vejo o solней o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Natureza é o santo viver A beleza por ano nascer Uma flor brilhando ús do sol Pescador entre o mar, o que eu vou usar? Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Indo embora pra não mais joltar Tendo como guia e emanjar Chimbala e ver Um verde só beijando o mar Chimbala e ver Toda vez que ele vai reforçar Chimbala e ver Quando o verde só beijando o mar Chimbala e ver Toda vez que ele vai reforçar Quanto tempo é pra aprender Que uma flor tem vida pra nascer Essa flor brilhando a luz de um sol Pescador entre o mar e o arzão Chimbala e ver Quando o verde só beijando o mar Chimbala e ver Toda vez que ele vai reforçar Chimbala e ver Quando o verde só beijando o mar Chimbala e ver Toda vez que ele vai Senhoras e senhores Felipe Roseno Chimbala e ver 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 Chimbala e ver